Olá, meus queridos padawans, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou bem melhor também, só precisando de um barbeiro mesmo. Então, hoje eu quero trazer um recurso que para mim é extremamente importante. Eu não trouxe no canal, mas vocês talvez passem a utilizar direto. Eu recomendo que façam isso, que é os recursos, ok? O que se trata isso? Observe que eu tenho duas labels aqui no meu projeto, ok? As duas estão escritas olá, olá, ok? Certo. Para um brasileiro vai funcionar bem, para um português também, para vários países da África, enfim, qualquer país que fale português vai entender o que está escrito aqui. Mas se um norte-americano abrir isso aqui, ou alguém da Inglaterra, ou de um outro país, como a Alemanha, a Espanha, México, pode ser que, bem, o México talvez entenda porque é espanhol e português são parecidos, mas alguns idiomas realmente ficam muito diferentes. E eu não posso ficar criando variáveis para poder ficar trocando toda hora o idioma. Então, para isso, existe uma forma no NetMawai de fazermos a localização do nosso texto, ok? Hoje eu vou ensinar a forma mais simples de fazer isso. Se os membros gostarem, eu faço uma aula fechada para os membros mostrando como fazer isso de forma não automatizada, mas selecionando. A forma mais simples, que é a que eu vou fazer aqui, é utilizando a forma automatizada, em outras palavras, a própria região do aparelho que o app vai rodar, para poder fazer a conversão do idioma. Mas lembrando, nós ainda continuamos tendo que digitar manualmente o texto, só que a gente vai fazer isso previamente. Isso você já vai entender, me acompanhe. Vou estopar o projeto aqui, porque eu vou mostrar duas formas de fazer isso automatizada, uma delas direto na interface e a outra pelo code behind, que vai ser o de baixo aqui, eu até botei um xname chamado txt. Se quiser me acompanhar, crie qualquer projeto no seu computador aí, pause o vídeo e use esse layout que eu botei aqui, tá? Ah, e também deu uma limpezinha no seu code behind, porque o NetMawai cria lá uns métodos, a gente não vai precisar deles agora. Foi? Então foi. Primeiro passo é irmos aqui no nosso gerenciador de soluções, vá em resources, cria uma pasta aqui onde nós vamos guardar os idiomas. Botão direito aqui dentro de resources, adicionar nova pasta. Vou chamar essa pasta aqui de Languages. Eu acho que é assim que escreve em inglês. Você pode usar qualquer nome, é só para ficar padronizado, tá? Eu gosto de deixar padronizado, mas você pode escrever em português também que vai funcionar. Eu vou te explicar depois porquê. Então, eu vou com o botão direito aqui na pasta de Languages, vou adicionar novo item. Nessa janela que abriu aqui, ó, adicionar novo item, eu vou, vai em itens do C, deixa geral aberto aqui. Nós vamos procurar um arquivo de recursos aqui, que é esse arquivo aqui, é um arquivo rex. Aqui, ó, arquivo de recursos. Aqui tem um pulo do gato, tá? Você precisa criar mais de um arquivo. O primeiro arquivo é o arquivo que vai tá com as configurações de fato, ok? Então, por exemplo, eu vou chamar ele geralmente do nome da minha página ou do local que eu vou manipular o idioma. Eu vou chamar apenas de recurso, tá? Mas você pode, por exemplo, se tiver mais de uma página, você pode botar main page recurso, ou então pop-up recurso, enfim, você vai criar um nome adequado para aquele componente, aquela página, aquele recurso que você vai manipular vários campos de idioma, ok? Esse aqui vai ficar com o nome principal. Até copie ele, já deixe copiado, vou dar um ctrl c aqui, e clique em adicionar. Observa que o o próprio Visual Studio, ele abriu aqui um gerenciador de recursos, tá? Não mexe nele ainda, porque o o o arquivo que a gente criou vai ser o recurso padrão, o idioma padrão, que pode ser o inglês, que geralmente as pessoas usam inglês, ou pode ser seu idioma nativo, que é o português. Por questões de didática, eu vou botar o português, mas saiba que pra pro mundo inteiro, é bom você deixar o inglês de padrão, tá? Então, eu vou voltar aqui em Languages, no meu gerenciador de soluções, botão direito nele, adicionar novo item. Nós vamos criar outro arquivo. Pra cada idioma, você vai criar um arquivo. Eu vou de novo em arquivo de recursos, eu vou dar exatamente o mesmo nome, .rex, ok? Só que aqui tem um pulo do gato. Você aperta depois do nome e antes do rex, um ponto, e coloque o código de idioma da região. Por exemplo, português, PT, qualquer português. Português do Brasil é PT, BR. Inglês, que é o que eu vou usar aqui, é N. Inglês dos Estados Unidos, é traço US, ok? Certo? Muito fácil, ok? Como eu optei por usar o PT, PT é português, quando eu voto ser um código do país, que seria o BR, ele passa a ser o código geral. Se um cara na África tiver num país que fala português, ele vai abrir com esse português daqui. E em Portugal vai ser o mesmo recurso, ok? Então, eu clico adicionar. Observe que agora tem dois arquivos aqui, geralmente a gente trabalha até com mais, é pra o arquivo correto que a gente vai ditar é o recurso, os outros são só uma referência, então dou dois cliques aqui em recurso, ele já tava aberto. E o que que eu faço agora? Antes de mais nada, você vai aqui, ó, em column ou columns e ativa a coluna do idioma de referência, ou melhor, o idioma secundário que vai ser o português aqui, ok? Beleza, se tiver mais, você vai ativar mais. E nós vamos agora criar uma string de referência. Eu vou clicar nesse mais que tem aqui, a string é o nome genérico que você vai chamar de fato no seu código que vai mudar a palavra de acordo com o idioma, então vai ser o nome de referência. Eu vou chamar aqui de olá, pode ser em português, não importa o idioma, ele é só uma referência. E o valor neutro vai ser, opa, hello, vai ser a expressão em inglês que vai ser o valor padrão. O valor neutro é o valor padrão, ok? Então eu clico em adicionar, ele vai dar uma, um sinal vermelho aqui, eu vou em PT aqui e digito dentro dessa caixinha aqui a palavra em português que vai ser olá, aí você bota acento, tudo que você quiser, inclusive os espaços se precisar, tá? Beleza, aperta enter pra salvar ou clica em outro lugar, só pra ele, pronto, desmarcar ali. Aqui está pronto, se você tiver mais texto, você vai colocar mais texto, obviamente, sempre tendo a string de referência. Eu vou voltar lá na página que eu vou alterar esse texto e vamos trabalhar com ela. Aqui na página, lá no content page, lá em cima, abre um espaço, um cabeçalho aqui, escreva xmlns, dois pontos, e um nome pra localizar esse local que eu vou chamar só de local aqui, tá? Aqui vai ser a referência pra dentro do texto a gente puxar as strings. Então eu vou botar igual e vou procurar aqui o languages, ok? Aí tá bem aqui, ó, aula, recursos, ressources, language. É o nome do meu projeto, mais recursos, mais language. Dois cliques, beleza. Então eu já tô carregando meus arquivos de recursos nessa página. Agora o que que eu faço? Agora eu vou no campo de texto que vai receber esse valor, na minha label, na propriedade text, vou apagar isso aqui, deixa as aspas, tá? Abra chaves, digite x, dois pontos, escreve static, que é um recurso estático, ok? Aperte espaço, agora você vai chamar o local que te declarou ali, dois pontos, escreva o nome do arquivo de recurso, o arquivo principal, tá? Então eu escrevo aqui, ó, recurso, ponto, e o nome da string. A string vai ser, olá, beleza? Vou rodar o projeto pra vocês verem como é que ficou. Beleza, observe que ele já puxou o recurso, meu emulador tá configurado pra português, ele puxou, olá, beleza? Vou stopar aqui, se quiser testar, a gente vai lá em configurações, e você pode alterar o idioma do sistema, tá? Se quiser testar, tô indo rápido aqui porque cada celular de um jeito, então você faça no emulador, no celular que você tá usando. Eu tenho aqui os dois idiomas, eu vou colocar o inglês como o primeiro, ok? Pode mudar. Agora eu vou testar novamente. Beleza, ele alterou aqui. O de baixo não tá alterando porque tá sem o recurso. Já vou falar com ele agora porque eu vou te mostrar outra forma de adicionar esse recurso. Porque quando a gente coloca na interface, ele fica meio estático, né? A gente acaba não mexendo muito. A gente vai usar, quando a gente precisa alterar o texto daqui, a gente utiliza o code behind. E algumas vezes você vai precisar ficar alterando o texto de labels, display alert e tal. Isso é feito pelo code behind. Às vezes você tem mais de uma string pra situação diferente. Então eu vou stopar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou entrar no code behind na minha main page, ok? Eu vou ter que ir lá em cima do meu namespace e identificar a pasta que tá o recurso. Using. Aí eu tenho que botar o nome do projeto, solução. Beleza, olha, aula, recursos, ponto, resources, ponto, languages, dois pontos. Beleza, declarei aqui onde tá meus arquivos de recursos. E eu vou na parte do meu código que eu quero chamar esse recurso. A minha label se chama só txt. Então eu vou aqui mesmo na inicialização. É só pra gente brincar mesmo. Então txt, que é o nome da minha label, ponto, text. Aí aqui, bota igual, eu tenho que declarar uma string, certo? Então eu vou chamar o nome daquele arquivo, que é o quê? Recursos. Aperta o ponto, vai tá a string ali, ó, lá, já fica até favoritado. Ponto, lá, ponto, ponto e vírgula. Ele já reconhece como uma string, tá? Apesar de eu tá chamando aí, tecnicamente, uma classe, né? Que ele tá verdinho, se fosse um... Tá funcionando, tá com comportamento de classe, ok? Então, é... Então eu daqui, ele já vai carregar, chamando o recurso. Então eu vou rodar de novo aqui. Ele tem que alterar de olá pra hello. Prontinho, temos aí dois hello. Ok, meus queridos? O Ficaptic aqui é tudo automatizado, muito simples. Ele vai capturar a região do celular. Se você precisar de outros recursos, como detectar a cultura da pessoa pra poder alterar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, é um americano, usando, morando no Brasil, usando um aparelho em português. Pode acontecer. Aí você tem como dar a possibilidade de selecionar esse idioma. É um pouquinho mais complexo. Então se vocês gostarem, deixem aí nos comentários. A prioridade vai ser membros, então provavelmente vai ser um vídeo pra membros. Mas vai comentando aí que de repente, conforme for, a gente dá um jeito aí, ok? Então, e aproveitando, também quero agradecer os membros por ajudarem a manter esse canal. Eu sempre tento manter a lista atualizada na tela. Então, tá aí pra vocês. Muito obrigado mesmo de coração. Vocês são os heróis desse canal. Espero que esse vídeo ajude vocês aí nos seus projetos, a localizá-los e também, né? Aqueles que querem fazer carreira e ganharem um dinheirinho a mais, porque disputar o mercado mundial é sempre mais vantajoso do que ficar restrito a um único país. Você tem mais possibilidades. Se quiser também ajudar de outras formas, clique em curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Se não quiser ser membro, mas quiser ajudar financeiramente, pode deixar um valeu demais. Ou um pix de qualquer valor. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui. Já devem estar aparecendo recomendações de vídeo pra você ficar mais um pouquinho comigo. Grande abraço! Tchau, tchau, tchau.